Meu amigo, repare aquela dama Que está bebendo ao lado de um coronel É por prazer que ela vive aqui na lama Nem ela mesma sabe o que quer Certo dia deixou esse ambiente Para viver em minha companhia Mas compreendi que ela nasceu somente Para o cigarro, bebida e boemia Veja em seu dedo um anel de brilhante Vestido de seda e um lindo colar Eu sou a criança que sofre bastante Enfeitei a boneca pra outro brincar Veja em seu dedo um anel de brilhante Vestido de seda e um lindo colar Eu sou a criança que sofre bastante Enfeitei a boneca pra outro brincar Vestido de seda e um lindo colar Vestido de seda e um lindo colar